Como é bom ser compositor Trazer as musgas que falam de amor E toca o coração Obrigado Deus por esse dom Obrigado Deus por existir E você, amor E você, amor E você é uma caixa de surpresa Que Deus fez pra mim A coitada é uma estrada aberta No meu caminho És a minha luz, és o meu destino És o fogo que não apaga jamais Pois você me deixou assim, tão apaixonado Escreveu minha história em conto de fadas E hoje vive na desilusão Mais Desliga-se ilusão E liga o coração E sintoniza eu em suas ondas do amor E você, amor E você, amor E você é uma caixa de surpresa Que Deus fez pra mim Pois você é uma estrada aberta No meu caminho No meu caminho És a minha luz, és o meu destino És o fogo que não apaga jamais Pois você me deixou assim, tão apaixonado Escreveu minha história em conto de fadas E hoje vive na desilusão Mais Desliga-se ilusão E liga o coração E sintoniza eu em suas ondas do amor Desliga-se ilusão E liga o coração E sintoniza eu em suas ondas do amor E sintoniza eu em suas ondas do amor